A nossa equipe de reportagem foi às ruas e perguntou Você sabe o que é o halo solar? Não, não sei, não conheço Hoje pela manhã você chegou a ver um anel ao redor do sol? Sim, eu vi Aquilo é o halo solar? Nossa, surpresa, eu não sabia Halo solar, não Hoje pela manhã você chegou a ver um anel ao redor do sol? Rapaz, cheguei a ver, cheguei a ver esse anel E ontem o sol estava vermelho, que sol ontem? Pois bem, aquilo, esse anel ao redor do sol é o chamado halo solar Halo solar, né? Ah, tá certo Agora sabe Agora eu tô sabendo que é o anel ao redor do sol, o halo solar, isso, né? Não Já tinha ouvido falar nesse termo? Não, não, não Hoje pela manhã você viu uma espécie de anel ao redor do sol? Chegou a ver nas redes sociais? Eu nem presto atenção Na verdade, nem presto atenção nisso hoje, nas redes sociais, nem presencialmente Pois bem, é esse fenômeno que se chama de halo solar Ah, sim, já vi Já chegou a ver? Já Esse é o que vai ficar mais quente? Não, dona Aurelícia, o halo solar não tem nenhuma relação com as altas temperaturas desta época Na verdade, trata-se desta espécie de anel que se forma ao redor do sol, um fenômeno meteorológico e ótico ao mesmo tempo O halo solar, na realidade, ele é um fenômeno meteorológico e também astronômico Porque ele depende do sol, mas depende também da condição de nuvens Tem que ter aquela nuvem que a gente chama de cirrostratos É uma nuvem alta Mas dentro daquela nuvem, que é nuvem, a temperatura é abaixo de zero graus Então, há cristais de gelo dentro daquela nuvem Então, os raios solares, quando refletem naqueles cristais de gelo, que tem uma forma hexagonal Ele dissipa a cor branca naquelas cores que existem no arco-íris, as sete cores Por isso que forma, semelhante ao arco-íris, só que é um círculo, mas com aquelas cores A meteorológica tem que ter a nuvem Se não houvesse aquela nuvem, não havia essa refração dos raios solares Mas é um efeito ótico na realidade Ainda segundo a meteorologista, o fenômeno pode se repetir aqui em Teresina nos próximos dias Pode acontecer a qualquer momento, independe de temperatura As nuvens lá em cima são nuvens frias, sim Mas pode acontecer no momento em que as temperaturas estão elevadas E também quando estão em temperaturas mais amenas O diferencial é que, na época das chuvas, o que são mais comuns no período das chuvas O período chuvoso, são outros tipos de nuvens E às vezes também, mesmo na presença dessa nuvem Se restrata, às vezes tem outras épocas do ano Mas ela não fica, assim, num aglomerado suficiente Para fazer aquele halo ao redor do sol Às vezes ela está em outro local que não naquela posição em que o sol está Então, vamos lá Obrigado.